Ganha só um pouquinho. Tá bem? Certeza? Mas tá dando? Tenta limpar, fazer o curativo. Cinelo, pega. Deixa eu pegar. Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo novo. No vídeo de hoje eu vou tá explicando pra vocês como foi que aconteceu o maior acidente. Tá mostrando pra vocês minha moto, como ficou. E vou lá na Jamile também, ver como é que ela tá. Decidi gravar esse vídeo, porque lá no meu Instagram eu recebi muita mensagem, muita mensagem mesmo. Ontem infelizmente acabei caindo com minha moto, a Jamile tava na garupa, mas eu. E tem muita gente que tem dúvida pra saber como realmente tudo aconteceu, como minha moto ficou. Então eu decidi gravar esse vídeo. Ontem eu fui com a Jamile buscar uma encomenda lá na Barra. Peguei a encomenda, passei lá no Ramon. Fiquei um tempo lá no Ramon. Depois vim aqui em casa deixar a encomenda. Quando cheguei aqui em casa começou a chover. No que começou a chover, esperei a chuva passar, lógico né. Depois que a chuva passou, fui deixar a Jamile. Quando eu vou pegar a BR ali, que eu entro no canteiro pra subir a pista. Vocês sabem que tem aquela ondulação como se fosse uma lombadinha subindo a pista. E a pista tava molhada. Eu olhei pra trás né, tava vindo o carro. E eu acelerei pra meio que entrar antes do carro né. Entendeu? Ele tava um pouco longe ainda. Dá pra ver só o farol do carro vindo. E no que eu acelerei, o pneu de trás patinou. Ele não subiu a ondulação. Só subiu o pneu da frente. Então, a parte de trás como ficou embaixo. A moto meio que fez isso aqui ó. A moto rodou e me jogou. A gente caiu no chão. Infelizmente aconteceu. É, mas graças a Deus a gente tá bem. A moto a gente conserta. Não importa, o importante é que a gente não quebrou nada. Com a Jamile foi um pouco pior né, que ela caiu de mau jeito. Ralou o joelho. Comigo, só machuquei meu pé aqui. Na hora que a gente caiu, ela correu pro canteiro. Sentou no canteiro. E eu fiquei desesperado, tá ligado? E vi o joelho dela roxo né. No momento ali não sangrou. No exato momento. Mas eu vejo que ficou bem roxo. E a moto lá no chão. E tava vindo o carro na BR. Eu corri pra levantar a moto. Achei que a embreagem da moto tinha quebrado. Mas não tinha quebrado. Só tinha amassado. Quando eu coloquei a mão aqui, eu não vi a embreagem da moto. A embreagem tá aqui ó. Tá vendo que ela tá mais pra cima? Quando eu coloquei a mão aqui, eu... Cadê a embreagem? Pode ver que a manete ela fica um pouco mais pra baixo. Quando bateu aqui, amassou pra cima. Puxou pra cima. O guidão empenou também. O guidão tá empenado. Esse lado tá mais pra cima. Que dá pra ter mais noção. Tá vendo? Esse lado tá empenado. Vou ter que trocar o guidão. Eu tenho um guidão guardado ali da outra vez que eu caí. Que eu comprei esse. E eu acho que o outro não tá nem empenado. Manete não quebrou. Mas ralou. Aqui também ralou né. Vou mostrar pra vocês. Certinho aqui. Deixa eu continuar explicando como foi o acidente. Como tava vindo o carro na BR, eu corri pra levantar a moto. No que eu levantei, como eu achei que a manete tinha quebrado. Não tava conseguindo colocar no neutro pra arrastar a moto. Ou segurar a embreagem pra empurrar a moto pro canteiro. Foi o que eu fiz. Eu comecei a puxar. E o chão tava muito liso. Eu não sei porque que o chão tava daquele jeito. Não sei se era óleo. Ou só por conta da chuva mesmo, entendeu? Mas tava muito liso que eu tava puxando a moto. E minha chinela tava assim. Deslizando e eu puxando com toda força. Porque eu não tinha conseguido colocar no neutro. E nem tinha conseguido segurar a embreagem. Porque eu achei que a embreagem tinha quebrado. No que eu puxei deslizando minha chinela, eu caí de novo no chão. A moto caiu por cima de mim. O carro que tava vindo. Foi desesperador, meu. É o carro que tava vindo. Ele viu que eu caí, né? Deu tempo pra ele frear. Entrou pro canto e parou pra ajudar, entendeu? Parou um pessoal lá pra ajudar. E a Jamile ficou um pouco desesperada, né? E ela chorou. Tipo, o pessoal queria ajudar. Queria levar ela no carro. Mas ela falou que queria ir comigo. Então, depois que eu cheguei na moto. Eu percebi que a embreagem não tinha quebrado. E eu falei, não. Dá pra andar. Dá pra ir devagarzinho. E a gente vai pro hospital. Muito complicado, mas acontece. Por isso que na chuva a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E porque meu pneu, ele não tá careca. Meu pneu, ele tá bom pra andar. Os dois pneus da minha moto, ó. É pneu novo. Tá ligado? Vocês viram que amassou a manete. Empenou o guidom. Retrovisor ralou só um pouquinho. Pouca coisa. Não quebrou. Aqui, o pedal da marcha. Ele amassou. Que encostou na tampa do motor. Na tampa cromada. Aqui, graças a Deus, a carenagem. Não ralou. Não pegou no chão. Porque quando ela caiu, se não me engano, ela caiu assim. Com o guidom virado pra cá. Como o guidom tava assim. Segurou pra não bater a carenagem. Acho que se ela tivesse caído assim. Eu acho que tinha batido aqui a carenagem. Não pegou aqui também. Não pegou a alça. Essa alça já foi pintada. E aqui o pisca, ó. Quebrou. Só a lente aqui do pisca. Mas só troca se for todo. Mas como ele tá funcionando, eu vou deixar assim. Só vou desempenar o pedal da marcha. A borrachinha a gente comprou pra trocar, né? Guidom, como eu falei pra vocês. Eu tenho outro guardado. Eu vou mandar pintar o que tá guardado. E vou trocar. Aqui eu vou ter que comprar esse punho. Vou aproveitar pra comprar logo os dois. Comprar o do acelerador também. E a manete que eu vou baixar. Não tem muito o que fazer. Questão de arranhão. Vai ficar assim, tá ligado? A moto é o de menos, né? O importante é que eu tô bem. Que a Gemili tá bem. Agora eu vou na oficina. Eu tô pensando se eu desempenho um pouco esse guidom. Só por enquanto. Enquanto eu não coloco o outro. Vou baixar essa manete. Vou desamassar o pedal da marcha. E depois vou lá na Gemili. No caminho pra Gemili, eu vou passar no local do acidente. Vou mostrar pra vocês lá o local. E vou explicar melhor. Foi só o guidom. Pedal da marcha. Deu bem. Foi só isso, né? Eu acho que encostou no chão. Galera, aqui foi o local do acidente. Eu vim saindo do Parque Dão Pedro aqui. Pra pegar a BR. A pista tava molhada. Tá vendo a modulação que tem na pista? Saindo do canteiro pra subir pra pista. Pronto. Eu fui aqui nesse sentido, ó. Aqui. Pra subir. Entendeu? Só que a pista tava molhada. Nunca eu subi. Deixa eu tirar o capacete aqui pra explicar melhor. Eu não sei se foi exatamente nesse local. Ou um pouco mais ali pra trás, ó. Eu vim dali do Parque Dão Pedro pra subir pra pista. Pra pegar a BR. Aqui é a BR, ó. E saindo do canteiro pra subir pra pista. Tá vendo ali? A ondulação. O pneu dianteiro da moto subiu. E o traseiro ficou embaixo. Como a pista tava molhada. O traseiro, o pneu traseiro, meio que patinou. Entendeu? A roda traseira ficou embaixo. A roda dianteira em cima. E a moto rodou. E a gente caiu no chão. A Jamile correu aqui pro canteiro, ó. Ali o canteiro. Ela sentou no canteiro. Minha moto ficou na pista. E eu com medo de vir em carro e bater nela. Então eu levantei a moto e arrastei. Depois a gente foi pro hospital. Eu tô indo lá pra Jamile agora. Chegando lá, eu volto com o vídeo. Galera, cheguei aqui na Jamile. Vamos ver como é que ela tá. Eu tava falando aqui no vídeo, no começo do vídeo. Tipo, pra eu que tava pilotando a moto, né? Eu tive a reação de soltar a moto. Meio que pular. Mas tu, tipo, tá na garupa ou não tá esperando? Eu nem me prestei atenção. Quando eu fui reparar, ela já tava no chão. E por que que tu não tá cobrindo? É melhor assim, né? É, porque eu postei lá no Instagram que tava tirando as adoras. E o mundo falou pra ela não cobrir mais. É porque tu tá em casa, né? Se sair pra rua. E se deixar coberto, não cria casca. Ficou molhado direto. E pregou naquela hora. E agora pra trocar que eu ia botar de novo. Só que aí pregou. Ai, doeu, viu? Tipo assim, tá mais sangue, entendeu? Não tô sentindo mais. É, já não tá mais com sangue, né? É, tá mais. Tá passando o quê? Tô passando refocina. E tá tomando os remédios, né? É. Isso daqui é o quê? De pirona? É. Nem sei. É de pirona. É o que o médico passou. Pois é, foi tudo tão rápido. Tu nem tava se segurando em mim, né? Se tu tivesse segurando em mim, tinha caído nas derrubolando. Mas eu acho que tinha sido pior, sabe? Tu acha que tinha sido? Porque aí eu ia ficar presa, aí talvez tinha arranhado o braço, né? Aí só foi aqui, né? Só foi no joelho, ó. E eu caí tipo assim, ó. Com a perna virada pra cá. Porque quando a moto fez assim, eu acho que eu tentei tirar a perna e aí caí assim, ó. Por isso que eu fiquei com a dor muito presa, né? Eu acho que tu tipo dobrou assim, foi não? Ela pro chão, ó. Aham, pronto. Foi isso. Porque só a parte de dentro que ralou. Aqui fora não ralei, braço não ralei. Acostou nem a mão no chão, eu acho. Não, a mão não. E a bunda? Eu tô ralando a bunda. A minha bunda tá ralando muito. Ai, gostei aqui. Acostou um pouquinho, né? Só a minha bunda que ralou bem aqui, dá pra ver? Só um pouquinho. Mas galera, não foi no grau. Expliquei pra vocês. É. Expliquei lá no meu Instagram, porque o pessoal... Daí a gente fala que caiu com a moto. O pessoal já acha que foi empinando. A primeira coisa que eu já expliquei foi isso. Então galera, ela tá bem, viu? Atualizando vocês. Ela tá bem. Só compere ela aqui. Uma semaninha, uma semaninha já. É, só pra criar casca, né? É, se tu ficar em casa, tu não sair, também não cobrir, né? Porque se cobrir, fica abafado. É. E também a dor, né? A perna já tá passando também. Ontem foi cruel. É porque eu não gravei, né? Mas lá no hospital, tô chorando. Chorou de dor. Não, tô gravando, foi? Só não vai voltar. É, só não vou colocar. Gente, tipo assim, ó. Lá no hospital, parece que quando você chega e diz assim, cair de moto, aí eles arregaçando. É. Limpando, porque tem que limpar. Porque ontem, ó, não tá mais tanto, mas ainda tá um pouquinho preto. Esse aqui é da pista. Tem que limpar. Então, galera, é isso. Ela tá bem, uma semaninha já tá nos rolês. Esquece. 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 De lado. Entendeu? De lado, assim. É porque a gente queria ir antes do carro. E me fala uma coisa. O carro que vinha atrás foi aquele que parou? Foi o que parou. Ah, por isso. Acho que é porque ele já diminuiu e a velocidade já encostou. Por isso, porque senão tinha... E foi ó... Eu fiquei com medo do carro vir, não ver a moto no chão e bater na moto. E tipo assim, ó... Eu tava lá no acastamento, só que eu tava só olhando e segurando as minhas pernas. Olhando e tô tentando arrastar a moto. Eu não conseguia pisar. Vou rodar. É porque não dava pra tu ir me ajudar, né? Porque tava doendo muito minha perna. E na hora... Na hora nem sangrou. Acho que sangue quente, né? Na hora eu olhei... Eu olhei pro teu joelho e só tava roxo. Mas não sangrou não. Aí depois que pegou o vento que a gente ainda andou, não foi até o hospital. A gente ainda pegou uns 10km ali pra chegar no hospital. E tu ficou com raiva do cara, o cara tentando ajudar. Não, eu não fiquei com raiva. É porque eu falei assim... Não, moço, eu quero ir com ele. Falei que eu queria ir contigo, né? Porque eu não fazia nem dinheiro. Tava nem conseguindo chegar direito. Aí pegou o ventão. Mas eu só quero ajudar, não sei o que, não sei o que. Eu acho que ele tava sendo ignorante, né? Mas é porque eu tava nem volando. Tava querendo ajudar ele. Eu tava nem volando, né? Então eu conheci ele. Aí eu falei... Eu quero ir com ele. Então galera, é isso aí. Graças a Deus tá tudo bem. Eu tô bem. A gente tá bem. E a moto eu já levei na oficina. Já consertei o que tinha pra consertar. Quando eu ouvi o Leandro arrasto na moto, eu disse... Pronto. Acabou. Eu pensei que tinha acabado com a moto. Também. Chega essa eu faz. Quando ela deitou no chão, assim que ela arrastou. E não, e depois que cai que tu vai tentar puxar pra... Então arrasta ela no chão. E eu derrubei de novo. Pois é, então arrasta ela no chão. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Graças a Deus tá tudo bem. A moto eu não mostrei pra vocês. Mas eu desempenhei o guidom. Só que vai ser trocado o guidom. Eu tenho um guidom novo lá em casa. Novo não. Usado, né? Só precisa pintar ele que ele não tá empenado. Eu vou colocar ele. Também o pedaço da macha eu desempenhei já. A borrachinha também da macha eu comprei, troquei. E o punho também. O punho que ralou, eu troquei o punho. Só foi isso. O pisca tá um pouquinho quebrado, mas vai ficar assim mesmo. Que tá funcionando, né? E esse foi o vídeo de hoje. Atualizando vocês sobre o que aconteceu. Falei lá no meu Instagram. E deixe de gravar esse vídeo aqui pro canal. E a Cinquentinha eu falei pra ela. A Cinquentinha eu vou buscar amanhã. Já vai ser amanhã. Vou buscar amanhã, mas tu não vai ver ela agora. Porque vai ficar guardado. Não dá pra tu andar? Até eu ficar melhorzinha, né? Eu vou poder andar. Então galera, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu e fui!